Não, eu não quero nem... esse mérito de julgar eu nem gosto, assim, mas a gente, como a gente tá num programa e, assim, eu me posiciono aqui muito como crítica de TV, e até social mesmo, assim, eu não posso também deixar de falar até no lugar de mulher. Quando você... primeiro, ela poderia esperar dentro do carro, eu acredito que o carro dela tenha ar-condicionado, né, o São Rubens. Segundo, ela tá interferindo numa questão familiar que vem antes dela, então, assim, antes de tudo, deve existir, e nada contra a Lívia, nem a conheço, assim, mas, assim, tem que existir sororidade. E como ela sempre foi uma mulher que se posicionou como uma liderança feminista, como uma mulher feminista, eu acho que faltou, acho que ela poderia ter mais sabedoria pra ela não enfrentar, porque já era uma situação tão... imagina você tá tendo que provar pra um homem que você teve um relacionamento de quase oito anos, que aquele filho, que ela tá falando que é dele, porque a mulher sabe, e aí, assim, e ela não tem um histórico de... Oh, a Lili. Um histórico de precariedade, só um segundo, perdão, eu vou te passar a palavra pra você falar à vontade, mas, assim, ela já tendo que provar ali que ela é... que o rapaz é pai daquela criança, ainda tem que se defrontar com uma situação dessa, Nelson, eu acho, assim, que é, pra mim, desculpa, o fim da picada. Pode falar à vontade. E aí, tem uns... tem detalhes, assim, que você observa também. Claro. O Bom Dia da Lívia, eu adoro você, você é inteligente, maravilhosa, linda. Também acho, também acho muito, por isso que eu falo que faltou sabedoria naquele instante. Mas você... mas ela é polêmica, ela sabe que causa polêmica em qualquer situação, né? Então, o que que acontece? O Bom Dia da Lívia saiu num tom, assim, não vai falar nada? Bom dia! Parece que parece... A postura, a leitura, a leitura corporal dela, afrontosa, totalmente. É, e a tonética, né? O som do Bom Dia. Eu chego pra você e falo, boa noite, Aline. Você pode falar num tom carinhoso, você pode falar num tom mais duro. É que nem um palavrão. Você pode falar o que for, depende muito do tom, Nelson. É... E ali não teve elegância, não teve nada. O Cid Moreira me falou uma vez uma coisa importante pra você, que é locutora e quer ser locutora e apresentadora, esses caras estão chegando. Ele falou, com uma entonação da palavra, do nome de um ministro, de uma autoridade, você prejudica o cara até. No Jornal Nacional, você dá uma ênfase, ou uma malícia no nome do cara, ou no que ele fez, você pode derrubar o cara. Eu posso até derrubar um ministro, mas é verdade. É, total. Você pode derrubar um papa, você pode derrubar... É como a... Aline, é que nem a pergunta. Você pergunta uma coisa assim, meio estranha, o cara já fala. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Eu aumento, mas não invento. Tchau.